Paloma é um coquetel mexicano criado pelo grande bartender Dom Javier Delgado Corona que ele trabalha até hoje na ativa no seu bar, o La Capilla, na região de Tequila, no México Hoje eu vou te ensinar esse drink incrível, mas só depois é vinheta, vem comigo Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime de volta ao Balcão do Red Show, onde eu vou te ensinar mais um clássico incrível Então vem comigo aqui, pra começar a gente vai utilizar aqui um copo longo e a gente vai fazer uma borda de sal antes de colocar o gelo no copo Pra fazer a borda de sal, existem várias formas, porém eu vou te ensinar uma forma simples de fazer Tô pegando aqui, escolhendo a melhor fuga, vou usar esse limão que eu já tenho cortado Você pode simplesmente pegar qualquer limão e cortar ele no meio Você precisa só da polpa dele bem exposta desse jeito A gente vai pegar aqui, passar ele, como se você colocasse bem na borda aqui do copo Só que você vai inclinar ele pra fora, não pra dentro do copo, mas pra fora E a gente vai só encostar suavemente, tá? É só encostar e passar o limão aqui Eu não quero que o limão escorra, eu não quero que ele fique grosseiro, fique limão demais É só encostar, tá bom? Agora, vamos pegar aqui um pratinho, como esse E colocar bastante sal nele Com o nosso copo com a borda já sujinha de limão É só colocar aqui e girar, ó Bem tranquilamente Dessa forma Você vai ter esse resultado Você vai pegar aqui, ó, com o seu dedo indicador Virar esse copo pra baixo e dar uma pancadinha Desse jeito, ó Perfeito, ó Já saiu o excesso de sal Temos uma borda de sal bem uniforme, bem bonitona aqui pra usar Vamos tirar esse prato daqui Continuar a preparação do nosso coquetel Agora tá na hora de colocar gelo no copo A gente vai colocar gelo aqui com bastante cuidado Eu não quero destruir a minha borda de sal, tá? Vamos lá, ó Com bastante cuidado A gente vai jogando gelo lá pra dentro Bastante cuidado Gelo lá pra dentro Legal Temos uma borda de sal Temos o gelo lá dentro Podemos começar a nossa receita A base alcoólica desse coquetel aqui Ele é feito de tequila, tá? Então vamos começar por ela aqui Colocando 50ml Lá pra dentro Tô usando aqui uma tequila branca 100% Blue Agave É bem importante que esse coquetel seja feito com bastante cuidado Tá? Clássico a gente sempre dá um cuidadinho pra fazer Agora Eu vou utilizar aqui Você pode utilizar xarope de açúcar, tá? Eu tô utilizando xarope de mel Eu sempre prefiro o mel do que o açúcar no sabor dos meus coquetéis Aí é com você Eu te recomendo fazer com mel Porque o sabor do mel funciona muito bem com frutados Que é o caso da grapefruit que a gente vai adicionar já já Então vamos adicionar aqui 15ml Só pegar o meu dosador 15ml do xarope de açúcar Ou do xarope de mel Como é o caso aqui 15ml De suco de limão tai chi A bisnaga deu uma travada Suco de limão tai chi São 15ml São 10ml, desculpa 10ml Colocado aqui Agora a gente vai colocar suco de grapefruit Eu tô utilizando aqui ele purinho Acabei de espremer aqui, tá? Se você não conhece a grapefruit Ela é essa fruta aqui Ela parece uma laranja grandona Com o interior meio avermelhado Essa fruta aqui Ela tem um sabor meio parecido com a da laranja Só que ela é mais amarga Ela tem um amargor mais pungente aqui Então espremer 30ml E jogar pra dentro Esse drink originalmente Ele é feito com um refrigerante de grapefruit Mas isso a gente tem consciência Que é praticamente impossível de encontrar aqui no Brasil Então a gente tá substituindo o refrigerante Por dose de suco fresco de grapefruit Com xarope de açúcar E agora a água com gás pra finalizar Com a água com gás A gente vai adicionar até completar aqui o nosso copo Cuidado pra não encher demais Porque se você passar um pouco da conta aí na hora de encher o seu copo Ele vai tocar nessa borda de sal Vai trazer o sal pra dentro do coquetel E aí sua receita tá perdida, tá? Vamos pegar aqui ó Uma colher bailarina E vamos mexer esse coquetel com cuidado Trazendo os ingredientes que ficaram lá no fundo Pro alto Vamos girando aqui Bem na manha Trazendo todo o sabor que se concentrou no fundo do copo aqui pro alto Isso, com bastante cuidado, bastante tranquilidade Show de bola Pra finalizar esse coquetel A gente vai pegar uma grapefruit cortada no meio desse jeito Colocar a faca aqui no meio dela Inclinar pro canto E tirar uma fatia dela Dessa forma aqui ó É isso que eu preciso Uma fatia da grapefruit Que eu vou colocar na lateral do meu copo Isso, olha que beleza E esse meus amigos Esse aqui é o Paloma Um clássico maravilhoso E fica uma curiosidade pra você Paloma, a palavra Paloma do espanhol Significa pomba Eu não sei muito bem o porquê que resolveram usar esse nome aqui nesse coquetel Mas acabou que deu certo, né? Talvez não o nome, mas o sabor com certeza Olha esse cheirinho de tequila vazando aqui pra fora Incrível, né? Vamos provar Eu recomendo muito que você prove esse coquetel com a borda de sal Ela faz toda a diferença aqui Traz toda uma pegada diferente Uma complexidade diferente pro sabor E é isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo Espero ver você na semana que vem Aqui nesse mesmo canal Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela E se você quiser, você pode interagir com esse vídeo Pro YouTube saber que você quer consumir os meus conteúdos E assim eu e o algoritmo poder entregar mais conteúdos pra você A gente sabe que o YouTube nem sempre entrega tudo pra todo mundo Então dá like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso ajuda bastante Valeu E até o próximo vídeo Tchau